Qual é o segundo grupo de ingredientes dentro da massa de um bolo? São os ingredientes amaciadores, que é o grupo que tem a responsabilidade de trazer maciez e umidade para o seu bolo, tá bom? Quais são esses ingredientes? As gorduras, e aí o que que entra aqui que é categorizado como gordura? E aí você vai falar, manteve óleo? Sim, manteve óleo, mas o que? Tem mais gordura aqui? Sim, o ovo ele também entra aqui por causa da gema, a gema do ovo também tem gordura. Outro ingrediente que entra aqui também é o leite, porque o leite, principalmente o integral, tem gordura e também é importante para maciar o bolo. Por isso que eu falo para vocês que o ideal é você fazer o bolo com leite integral, porque ele tem mais gordura do que o leite desnatado ou semidesnatado, e isso é importante para a maciez do seu bolo. A não ser que a receita tenha sido balanceada para um leite semidesnatado ou desnatado, eu indico que você coloque leite integral. Se não disser nada, é leite integral, tá bom? Só se a receita disser lá, leite desnatado, aí significa que ela foi balanceada para usar leite desnatado. Então sempre leite integral para você ter mais umidade e maciez no seu bolo. De gorduras principais, manteiga, óleo, ovo, leite, também leite de coco, é um leite que tem bastante gordura, mas aí o bolo também tem que ser balanceado para o leite de coco e não para o leite, tá bom? Então isso tudo tem diferença. O açúcar também é um amaciador, por isso, eu já falei isso em vídeo, você não pode, por exemplo, provou uma receita, achou muito doce, você não pode tirar o açúcar pela metade, por exemplo, ah, não, muito doce a receita, eu vou tirar. Porque o açúcar, ele não é só para sabor, ele é para sabor e para maciez do bolo. Ele serve para dar umidade ao bolo. Então você não pode simplesmente tirar o açúcar da tua receita, porque você achou muito doce. É melhor você pegar uma outra receita que tenha menos açúcar, porque confeitaria é praticamente uma ciência exata, é tudo pesado milimetricamente, como o criador de uma receita que está fazendo uma receita. É balanceado, tem um percentual que tem que ter de gordura, tem um percentual que tem que ter de farinha, tem um percentual que tem que ter de líquidos, então isso é muito importante você saber, tá?